Música Fala aí pessoal, beleza? Com Jovega com mais um vídeo E dessa vez o Brasil contra a Espanha A super final aí Da Copa das Confederações E eu trouxe o meu amigo, o Giba Se apresenta aí, mano E aí, Grisada, beleza? Aqui é o Giba Vamos jogar uma partida de futebol hoje Tentar dar uma surra no Matheus como de costume Vai nada Dessa vez não, hein Hoje não pode não, mano E acho que vai ser o maior jogão, hein, mano Hoje é a fúria contra os favelados do Brasil Pior, véi, é bem esse mesmo Só na manifestação, véi Só no tic-a-tac aqui É, bem assim mesmo Sei não, eu acho que o Bersi vai perder essa final, hein, cara Tomara mesmo Vale tudo na disputa da bola Chave Filho da puta Fui da lua pra apoiar Não pra não ir jogar esses filhos da puta E esse passinho aí, quase foi pra fora, hein Nada Nada Tô no controle aqui Fui da lua Só no tic-tac, né Vou dar uma dormida aqui Não faço de costume pra ver o jogo deles Agora também eu não vou deixar a bola ficar pra tão cedo, não Se ficar Nesses passinho aí do caramba, véi Ó, já tomou um vagabundo Zaga Ah, maldito Aí não dá, né Aí ferra, né Que bosta, véi Pô, mano Tá meio que Meio pesado, mano Pedro é ousado Manda o maracanã inteiro se calar Vagabundo Tá meio que pesado, mano, o jogo Não tá fluindo, tá ligado Sei lá Notem que ele começou a reclamar Ele começou a reclamar que o jogo tá pesado Logo em seguida que ele tomou o gol Não tá isso Ô, foi mão e juizão, vagabundo Foi mão, todo mundo viu que foi mão Esse jogo aqui tá meio pesado, hein, véi Tá meio que travando, tá ligado A defesa tá desarrumada, o contra-ataque promete É só tirar o goleiro Vamos lá, Cacilho, só mais tu, Cacilho Que isso Ih, mano, falhou, hein Ih, mano, aí Aí não tem perdão, véi Aqui é sem É, como que é mesmo, que fala Ah, sem dó e sem piedade, sei lá como que fala É ele quem cria as jogadas do time Um especialista nos passos Aqui Aqui falhou, mano É, é, é roça Se também é assim, né, não Falei ali Você nem perdoou, véi Esse Hulk aqui é uma doença, mano Você é louco É, deixei ele porque é a escalação no time, né Sai, Zika Agora ferrou Ô, mano, aí não dá, né Sai, Zika Pedido Não tava impedido Caramba, mano Que bossa, véi Mano, eu dirava que tava impedido, véi Por isso que eu nem acreditei no lance Pensei que não ia dar em nada Ah, vai pra lá, mano Tirando Ah, tá tirando Aqui é Zario, mano Maldito Ah, se ferrar, seu merda Nossa, mano Ah, vai pra lá, Zika Vai conduzindo a bola pro ataque Deixa não, time Deixa não Ah Maldito Não, mano Vamos lá, vamos comemorar Cadê o bandeiro Aqui o bandeiro Ih, mano Falhou a A sua comemoração É chave, garota É chave É chave Tentativa de chute O zagueirão tava no lugar certo Ai, não, mano Que chute de merda, mano Tinha que ser o Hulk mesmo A minha torcida aqui no fundo Que coisa linda Pô, carai Oh, foi falta, falta, falta Vai acabar com, mano Falta de habilidade Também Essa formação aí é a mesma que você usa no Bayer? A mesma do Bayer Aham Essa formação aí enche o saco, velho Isso é louco Aqui no Bayer é possível ser bem mais ofensivo que aqui É que no Bayer tem uma par de carinha rápido, né Aham Bate, garoto, bate Putz, velho Jogo puxada Aqui Taos Sabia que você ia dar esse cortinho Essa puxada aí pro lado O time roda a bola Ah Maldito Ninguém vai na frente da bola, mano Que embossa, velho Você falou que eu tô bombardeando azar, mano Sai, zica Aparece um, cara Vai, Paulinho Essa merda Ai, não O passe foi bom A marcação não chega Ele vai avançando Aê, vai lá Caramba Vai, mano Corre, maldito Aê, bola nas costas Vixi Vixi Que dinheiro, mas Piquet é todo ganho, sei lá Piquet é uma doença Acho que ele acabou com ele Acho que ele acaba com qualquer um, velho Brincando Que sonho de consumir um carro, né Ai, maldito Mano, eu não sei o que acontece nessa minha zaga, velho Não adianta, eu faço um gol desse e depois você vai lá e... Ai, putz, velho O goleirão foi seco, mano Pulei errado Quer dizer A bola desviou, né É, pra ter feito um passo mais simples, meu Pô, ela se levando uma vez Tô indo muito seco, velho É, que se não ir, se não ir um cara, você vai conseguir passar livre, velho Olha só, rodar a bola, assim não vai adiantar nada, hein Ah Esse domínio lindo aí desse jogador Bola na cara, mano Pedro tá pior que o Neymar Ah O Neymar foi pra lá e já tá ensinando os caracolos em uma falta Pior Ah, dá no meio Aí Os maluco tão de cavalo, hein O que o Paulinho tá fazendo aí, velho É pra tá na área Agora vai ser o gol, então A fúria, meu O goleiro Vai, goleiro, vai, goleiro Putz, mano Pensei que o goleiro ia chegar no chute, mano O Neymar nem tá aparecendo, mano Mexer, mano, o bagulho tá osso Jogo e placar empatado por aqui Ah, tô tranquilo ainda Vou botar o jogador do Bayern Essa formação aqui sabia que não ia dar certo Cê é louco, deixa os maluquinhos Dá uma modificação aqui, mano Por enquanto os jogadores tão bons Tirar esse rook, mano Cê é louco Esse rook aqui acaba com o meu esquema Pera aí, ah, não sei, mano Porque não serve nem pra time de interior Caramba Acaba com o maluco, mano Mano, ah, colocar esse maluquinho aqui Eu não vou falar quem é Porque esse Aí o jogador vai entrando em canto Parece animado pra tirar o empate do placar Eu sabia que tinha que fazer isso Todo mundo faz isso É, até Felipão faz isso Felipão faz isso Por isso que foi o que eu fiz isso aí, entendeu Tem companheiro tentando fugir da marcação Daniel Vites Futebol bonito agora Tá rachando no meio pra eles, tá acostumado Já dá Deixa o que tem a moral No bairro cê desce sapato, né Ah, no bairro Eu nem bato Só um pouquinho, né Lindo, lindo, lindo Ninguém aparece, mano Putz, agora ferrou Vai, mano, vai pra cima, por Ah, mano Vai se enverrar, Gilber Pô, mano Aí eu milha, né Ah, mano Ah, mano Aí o goleiro não tinha o que fazer Tava até animado Tá, ele fez o gol Agora ele pode sair Tá, pode sair Vai sair o fábrica Com maldade, hein, mano Nossa, tem um rolo mata Vou botar ele aqui Tá, mano Não, não, espera mais um pouco Ele tentou fechar o ângulo, Thiago Só não contava com esse coxinho Vai gabundo, mano Vai, só pereba É horrível Só um pouquinho Volta pro ar, senão, né Não, mano Esse maluco tá com medo, já Sai, goleiro Ah, tô mal Putz, mano Minha saída de bola Tava uma merda, velho Putz, mano Ainda bem se você errou Não, mano Não era isso Que isso, Piquet? Pau, não é nem o Piquet É o Sérgio Ramos ainda Piquet faz tanta merda E o cara já espera que seja ele Pior, é bem assim, mano Piquet não é bom no videogame Nem na vida real é muito bom Nem na vida real Ele faz só burrada Ainda pega a Shakira Putz Pior, mano É uma sorte, caramba Putz, velho Caramba, velho, mano Tá cagado, hein, Gilba Você fez, velho Vai embora, vai embora Não, mano Tá tirando, hein, Gilba Você não pode, velho Não pode fazer isso, cara Neymar também não aparece nenhuma Ah, toca direito, cara Lucas Passa precipitado por ali Vai lá, raça Pedro O jogo segue e levou vantagem Tá certo, árbitro Tiago Quase foi bem lá Falta Amarelo o juízo Manda ele, manda ele Pra fora, logo Fui pro lado errado Que é zaga, mano Que é zaga, tio Vai sair Vai mexer? Mexer essa merda também, mano Cê é louco Saída de bola Nem consigo, mano Rapaz de maluco, mano Cê é louco Agora sim vai ficar fechado Esse meio campo Tá uns tops agora Xa, agora ferrou, hein Vai tirar o que aí? Silva? Não, chave Caramba, vai tirar uma chave, mano Ficou o... Fernando Torres Olha a bola aí, olha aí o garoto Olha aí o garoto Galerão, mano Ai, caramba Sai Até a doença do Piquet tá na área Tá criando um lance de perigo, hein Isso que engraçado Né? O cara tá me convidando pra jogar aqui, mano Já tô jogando, mano Não tem como O time toca a bola com calma Ah, puxa Puxa pra camisa Puxa pra camisa É sujo Puxa no meio aí Putz, velho Vagabundo você aí, mano Que safado, mano Olha o antijogo, mano Já tá acostumado Olha Oxi, mano Falta estranha, velho Levantou a perninha ali Meio gay, hein Ah, mano Lag não, cara Tira Pra bobear nesse lag Ah, impedido Não sei de onde ele inventou esse impedimento Oi? Ele inventou o impedimento É, acho que não tava Parecia seguro da marcação E eu acho que ele acertou Será que ele acertou? O time sai jogando com calma Passando a bola Ah Ah, pensei Se ia vim seco, mano Ah, pequenão Putz, mano Falta Falta Eu acho Ah, sabia? Ai Filha da mãe, mano Ia pro gol, hein? Pera aí, deixa eu mexer Fazer que nem o Felipão, mano Deixa eu ver Eu não lembro se ele Fazer isso mesmo Mas Acho que é isso Pera aí Mano, fazer uma loucura aqui, mano Fazer uma loucura aqui Eu sei que tem nada a ver O cara nem é volante Mas tudo bem Vai aí Vai que tu descubra a posição do garoto Né? Já terminei aqui Se eu tiver mexendo aí, hein? Foi O cara ainda pisa em cima do Brasil É isso mesmo Tem que sortear mesmo Pisar em cima do Brasil Vamos lá Vamos pra cima Nossa Ah, Luiz Gustavo Tem respeito Pô, tu tirou o Luiz Gustavo Tirei Tem que perder mesmo Que é o ataque Ai, maldito Quase, mano Quase Tem que ser dano de Thiago Silva Azar do Brasil É, se der Luiz aí Não peça, velho Ganha Ah Vai, vai, vai Ai 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 O time roda a bola Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Ai Zica Passa um lá embaixo Ai Filha da mãe Poderia ter ido mais pra cima Mano Ó o contra-ataque Davi Luiz Não Pê Ha, ha Maldito Davi Luiz, velho Fez esse gol Que calor o garoto Deveria ter prorrogação, né mano Não tem, mano Pois é Ah, se fizer um gol agora Acaba com tudo também Davi Silva Eu vou fazer aqui Vamos correr pra cima agora Não é uma fúria mesmo A fúria é um caramba Perdeu o tempo já É mano Ah Mas também se fosse pra cima Não ia dar muita coisa ali Chega um Chega um Chegou Ah, se eu soubesse o que ia acontecer isso Se é da safária Vai goleiro Sai goleiro Aê goleirão Ai Filha da mãe Faz isso não, cara Não me ferra, mano Agora eu tomo um gol de falta Simples, é Ah, vai tu mesmo, cara Agora já é Agora já era, mano Quem é que pega o levote? Ah, não, Neymar Sérgio Ramos Passe de cavadinha Hernani Ah, não, 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 não Sai, sai Já tá Que agora vai ser Pra virar essa partida Só que não Caramba, hein Caramba, hein E agora Ai Ah, não Caramba, hein, mano Corre, menino Corre, menino Fibra Fibra muito Fibra é foda, cara Caramba, hein Agora já era Agora já era Agora já era Agora já era Não é que a gente quer mais ainda Não vai sair mais nada não Não, não é que a gente quer mais nada não Não vai, né Ah, agora já era Agora já era Agora já era Caramba, hein, caramba Caramba, hein Caramba, hein Caramba, hein Ai é vermelho, mano Mano, putz, mano Fazer o que, né, velho Então, pessoal Isso aí foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Se curtiu, deixa seu like Se não curtiu Sei lá Faça o que você quiser aí E eu agradeço aí pela sua É, visualização E agradeço aí pela sua participação, Giba Valeu mesmo, hein, cara Tranquilo Apesar de você ter ganhado em mim, seu maldito Como sempre, né É, faz parte Os garoto que entraram que fizeram os gols ainda Pior, mano Que bosta, hein Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Então Valeu mesmo aí Valeu e falou